A Unip hoje é a maior universidade privada do Brasil. Aqui tem um pouquinho das unidades próprias da Unip, tá? Hoje são mais de 900 polos em todo o país e hoje um polo aqui em Lagoa Vermelha. Hoje só de alunos presenciais a gente tem mais de 300 mil alunos, hoje mais de 50 mil alunos na modalidade EAD. Então a gente trabalha com, além da modalidade EAD, a gente trabalha também com cursos semi-presenciais, que vão ser uns cursos que a gente vai inaugurar mais para metade e final do ano, que seriam cursos na área de saúde, por exemplo, biomedicina, enfermagem, nutrição, enfim, inúmeros cursos hoje que a gente tem. Hoje a Unip oferta cursos rápidos, por exemplo, eu quero me preparar para um concurso público, enfim, para qualquer coisa, são cursos de dois anos, certo? Que são o ensino superior, que são os famosos cursos tecnólogos, tá? Desde ciência política, gestão comercial, enfim, inúmeros cursos. Os tradicionais, que são as licenciaturas para você lecionar, os bachareis, que são cursos completos, que são cursos de quatro anos, administração, ciências contábeis, enfim, hoje são mais de 30 opções de cursos. E a Unip, ela é muito renomada quando se fala em educação no país. Isso, hoje a gente é pela sétima vez a marca top do mercado de trabalho. O que significa isso? Que quem contrata, prefere contratar quem tem um certificado Unip, justamente pela qualidade. Hoje a Unip oferta livros fabricados por eles mesmos, não uma coisa que o aluno vai acabar usando um capítulo e depois vão utilizando mais, não. Todo o material didático a Unip disponibiliza, laboratórios, enfim, né? Hoje, essa é a qualidade Unip. Para você ter uma ideia da grandiosidade da Unip, hoje o Colégio Objetivo faz parte do grupo Unip, entre outras marcas. Então, essa é a nossa qualidade. O aluno vai estudar na Unip e AD, ele não vai ficar em casa sem nenhuma tutoria, sem nada. A Unip, com essa qualidade, o aluno entra num chat que ele tem exclusivo para ele, e ele diz, professor, eu estou com dúvida. O professor lá de São Paulo vai ligar para ele, aqui em Lagoa Vermelha. Então, essa é a nossa diferença. Não vai ter uma terceira pessoa em sala de aula ali, só para dizer que está ali dentro. O nosso aluno, ele pode estudar em casa. Mas o tutor, ele vai ter lá de São Paulo, o tutor entra em contato com ele, ele tira as dúvidas. Então, enfim, isso é um pouquinho da nossa qualidade, né? Hoje são mais de 900 polos em todo o Brasil. Até uma coisa interessante, a gente tem vestibular o ano inteiro. Então, eu não tenho, não preciso os vestibulares tradicionais de inverno e verão. Então, o pessoal que faz o famoso SEJA, o EJA, eu terminei metade do ano ali, em agosto. Eu posso ingressar na Unip? Pode. Por quê? A gente abre durante o ano em todo. Como são 900 polos, se eu pegar um aluno para cada polo, hoje daria uma turma de 900 alunos. Então, por isso que a gente tem essa possibilidade de abrir a qualquer momento turmas.